Porque eu procurei saber, porque eu, perante os colegas lá, eu era o colega que mais eles elogiavam, que ensinava os outros a fazer o trabalho de canalização. Então, foi uma surpresa enorme para mim. Mas, durante esses dias, recebi, só diz que devido à situação econômica que o país está vivendo. Então, o que tu estás a dizer é, como não houve critérios específicos na seleção, por um lado, há uma falha no despedimento, porque não houve descedência, não houve esclarecimento, e também, por não ter ficado claro os argumentos, pode haver alguém que se aproveita disso para pôr fora quem não quer, quem não gosta, para pôr dentro o que lhe apetece. É isso? Então, não há uma rigorosidade nos critérios? Sim, porque não só. Nós trabalhamos lá no princípio, começamos somente quatro trabalhadores no município do Balão, e eu fui o primeiro, eu, juntamente, o Bernabé Loco, um jovem que está na Bela Vista, fomos o primeiro a estar no município do Balão. Depois, a seguir, vem ele, juntamente, o Gabi, um cabindiano. O que me deixa triste, é que as pessoas que nos encontraram lá, que depois das coisas já estarem crescidas, estão lá a trabalhar, e nós que estamos lá desde a data de 2011 para cá, saímos todos, e nos dá a entender que aquilo está parecendo algo de tribalismo, por que dá a entender isso? Porque o trabalho que nós fizemos, muitos deles que entraram agora não dominam. Então, isso é que nos faz recorrer, se encontramos uma maneira de resolver o problema, que nós estamos a passar, se ou a empresa não consegue nos reenquadrar e nos dá uma indemnização, que nós conseguimos, com essa indemnização, correr a outros locais de serviço, ou não sabemos como é que fica. Desculpa, só para a reação mais do caldo. Até que a empresa, neste documento que nós recebemos de rescissão do último dia, é que ele diz que vai nos compensar. Agora, a nossa maior preocupação é que ele não especifica como e quando. Mas o vosso interesse é ser compensado ou voltar ao emprego? Ah, não sim. Vocês acham que a desculpa, uma questão é, se for injusto o despedimento, mas se derem uma compensação, é isso que vocês pretendem ou vocês pretendiam não ser despedidos? Nós pretendemos não ser despedidos, continuar a trabalhar. Por quê? Nessa fase, nós temos famílias, nós temos família, nessa fase que o país está, uma vez que diz que o país está numa situação difícil economicamente e não estando fora do trabalho, vamos estar mais difíceis, não vamos ter como suportar a família que nós temos. Por isso é que nós não estamos contentes com o que a empresa fez, no despedido. Os que vocês deram, no sentido de reclamar, ou de estar informado, ou de estar, o que é que vocês fizeram com isso? Depois de recebermos a carta, tivemos que trabalhar, porque eles diziam que nós não poderíamos abandonar o local de serviço, enquanto não chega o dia que eles deram, que eles avisaram dia 11 e dia 18, que totaliza sete dias, até sete dias, que nós não íamos aparecer no posto de serviço. Então, só como o município é muito distante do município onde nós vivemos, então só deu para recorrer depois de nós receber a carta que diz que já nós não podemos aparecer nos nossos postos de serviço. Então, quando nós recebemos essa carta, veio lá logo a preocupação, que na verdade o pré-aviso dizia, chegamos aqui, procuramos saber a organização, o Munga, se pode nos ajudar, concernente o assunto do despedimento que a empresa tomou, para com os seus funcionários. Então, é neste momento que estamos aqui a procurar saber da causa, que nós metemos ao Munga. Você, Juliana, vocês são, então pertencem a um sindicato, vocês estão sindicalizados. Sim. Ocorreram ao sindicato para, em relação ao assunto ou não, se sim, por quê, qual o que aconteceu, se não, por quê? Sim, nós estamos sindicalizados, de acordo com o cartão que está lá sindicalizado, desde 2015, o mês me passa, mas esse cartão recebemos, mas nós não é que corremos para sindicalizar-se a esse sindicato, da empresa d'água que nos deu esse cartão. Não, nós simplesmente recebemos esse cartão e, a partir daquela data, ou antes já daquela data, nós já éramos descontados ao sindicato, mas nós só sabíamos que éramos sindicalizados, mas nós não é que procuramos ser sindicalizados por aquela associação, organização. Então, vocês não recorreram ao sindicato? Não, nunca. Porque não se está. Até que não recorremos ao sindicato, porque na reunião que tiveram connosco a empresa, o próprio sindicato esteve lá presente, esteve lá presente, a dizer que nós tentamos ajudar vocês, mas pela situação econômica que o país vive, na qual também atingiu a empresa, então não temos como fazer. Por isso é que não nos convém mais recorrermos no sindicato. Então, não sentiram-se protegidos. Não só tinham autoridade, não se sentem que vocês é que escolheram então não nos representar nesse sentido, mas também pelo discurso que apresentaram, sentiam-se que não ia dar solução. Sim. Ok. Vocês sabem que um dos passos dados foi que pôs-se o problema, junto da empresa, junto de algumas instituições, nomeadamente o governo provincial de Benguela, a Direção Provincial de Inspeção Geral de Trabalho, o sindicato, e para tentar poder analisar um pouco qual é a visão destas instituições, principalmente a empresa, em relação à informação que vocês possuem e partilharam. E também têm conhecimento que, obviamente, a Inspeção Geral de Trabalho, do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, respondeu a essa preocupação. Sim. Vocês têm conhecimento qual é o conteúdo dessa resposta? o que é que a Inspeção diz em relação ao assunto subapresentado e se vocês acham que isso começa a responder aos vossos interesses? De acordo com a carta que a Inspeção enviou, nos mostra um certo interesse, porque a carta enviada diz logo que a empresa não comunicou eles e logo mostra uma ilegalidade. De acordo com o artigo 216, diz que eles deveriam ser anticipados se, na verdade, eles quisessem despedir alguns funcionários, como despediram. Então, estamos desconfortados, de maneira que não estamos sempre a recorrer, porque ainda temos mais uma prova que está tudo a ocorrer na ilegalidade. Martí, você não tem a mesma perceção? Isso está te animando, esta resposta anima-te a continuar a reivindicar, dá-te mais força, não? Como é que está? Sim. Por certeza, essa resposta anima-me mesmo. Por certeza. Porque é o que o colega acabou de dizer, que mostra que há uma ilegalidade, porque a Inspeção também reprova, o despedimento que houve, porque não houve nenhuma solicitação ou nenhuma comunicação entre a empresa e a inspeção. Isso é mais uma segurança que nós temos a parte da inspeção do trabalho. E segundo a carta mesmo, a resposta da inspeção, eles sugerem dois passos. Sugerem que, caso os trabalhadores estejam realmente insatisfeitos e que podem recorrer a nível tribunal, mas também aconselham a questão de poderem resolver-se o conflito, o problema, extrajudicialmente. O que é que vocês pensam, então, que pode-se e deve-se fazer a partir de agora em relação a isto? Nós pensamos antes de recorrer ao tribunal, primeiro recorrer judicialmente, que tem a ver negociação da empresa com o trabalhador, se voltamos a ser reenquadrados, como é que fica o nosso caso, só depois, se não dar a solução, só assim recorrer ao tribunal. Primeiramente, não podemos diretamente recorrer ao tribunal, precisamos de enquadramento, então pedimos que tenhamos uma reunião, irmos lá na empresa, entrar em negociação, dependendo da resposta que a empresa estiver a nos dar, se houver reentregação, observar, nós estamos aqui pronto para trabalhar, para isso não estamos, e queremos mesmo isso, e estamos aqui dispostos. E se não houver esse acordo, então vamos recorrer ao tesouro. Não sei se têm mais alguma questão, se querem fazer algum apelo aos outros colegas que estão na vossa situação, se querem fazer algum apelo de coragem à família. Bem, o apelo que eu dou aos meus colegas é que nós estamos todos nesse barco, então nesse momento, nós não somos os únicos que estamos aqui, que fomos despedidos, há outros também, e se por acaso, ver esse vídeo, caro colega, pedimos que esteja conosco, venha aqui, que é para nós mesmo, é para nós e para a nossa família, queremos voltar a trabalhar, então nós dois estamos aqui, não é suficiente, mas você que está nos ver, venha também, faz parte dessa agradação, desse grupo, para nós voltarmos naquilo que nós precisamos. Acredito que faço das palavras do meu colega, as minhas, sem mais nada a dizer, agradeço a organização pelo trabalho que tem feito. muito obrigado, agradeço a todos nós, e até então, agradeço a todos nós, amém. nós estamos aqui, Obrigado.